E o ministro da Defesa, Raul Jungmann, veio à Câmara acompanhar a votação do decreto e disse que as Forças Armadas, junto com a Polícia Rodoviária Federal, estão bloqueando todas as rodovias de acesso ao Rio de Janeiro. Estão fechados também os pontos identificados como de maior quantidade de roubo de cargas.